Bom, passando aqui para dar um recado muito especial a toda a equipe da Ilha Fotografe. É isso mesmo, atendem toda a região do litoral paulista. Então, Davi, equipe, olha, muito obrigado pela parceria. Fizemos um casamento lindíssimo, uma cerimônia fantástica. E essa equipe eu super recomendo, você que está procurando uma empresa de fotografia, vídeo, não deixe de consultar as condições e todos os trabalhos da empresa Ilha Fotografe. Eu tenho certeza que você vai adorar. Eu, Fábio Veira, celebrante há 14 anos. Olha, tive um atendimento, uma recepção muito bacana dessa empresa e eu super recomendo. Então, se você procura uma empresa sólida que vai entregar para você o serviço, as fotos, da maneira que você realmente sonhou, não deixe de consultar Ilha Fotografe. E também, se você precisar de um celebrante, uma cerimônia diferenciada, uma cerimônia moderna, marcante, emocionante, por favor, fale comigo. Então, muito obrigado, Davi. Parabéns a toda a equipe. Sucesso sempre. Casamento. Precisou de foto e vídeo no litoral paulista Ilha Fotografe. Precisou de um celebrante? Conte comigo. Fábio Veira. Um grande abraço.